Espaço pra mais um! Preciso de uma carona, parceiro! Preciso de uma carona, soldado! Posso subir? Preciso de uma carona, soldado! Me deixa entrar! Tomamos o objetivo bravo. Vocês todos são heróis! Já vai, granada! Cuidado! Jogando granada! Lançando granada! Muito bem, soldado! Estimulado! 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 Preciso de munição, já! Preciso de mais munição! Aí saiu uma granada pra eles! Percebe ele! Lançando granada! Lançando granada! Metralhador inimigo afistado! Permita! Lançando granada! Vem qua! Vembar! Vem barras! Vem barras! Vem barras! Tomamos o objetivo, Charlie. Me dê uma carona, amigo! Tomamos o objetivo, Charlie. 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 APAREM! Granada saindo! Opa, adesiva! Lançada! Granada, peraí, adeus! Não vai, granada! Nós controlamos. Nossa, tivemos apenas o que temos. Perdemos o Objetivo Delta. Mais notícias. Objetivo perdido. Preciso de munição! Preciso de munição! Cuidado! Lá vai, granada! Essa granada é pra eles! Nascido do granado! Atenção! Nós controlamos todos os objetivos. Nossa, mas não pare! Conseguimos! Tomamos o Objetivo! Há um veículo colossal do inimigo a caminho. Alguém nos deu munição! Um veículo colossal do inimigo chegou. Um médico, bem ali! Estamos quase lá, e nós temos a vantagem. Perdemos o Objetivo Eco. Avistei um soldado! Avistei um soldado! Veja um médico! Um inimigo! Estou sem munição! Cuidado! Cuidado! Médicos! Médicos! Ali! Métralhador inimiga! Preciso de munição! Métralhador inimigos! createá! Métralhadores! Métralhadores! Parap Touch verdade! Métralhadores! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COUIDADO, SOLDADO INIMIGO COIDADO, SOLDADO INIMIGO Estão vendo? Um tanque inimigo! Estamos perdendo o objetivo Delta. Médico! Inimigo à vista! Perdemos o objetivo Charlie. Soldado inimigo avistado! Estão vendo? Política! Política! Estamos perdendo o objetivo Delta. Quem tem munição? Preciso de munição. Granada saindo! Tanque inimigo vem ali! Posso ver um batedor inimigo! Estou vendo uma metralhadora! Preciso de munição já! Estou sem munição! Não! Porquê? Ganhar! Porquê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?